Foram divulgados hoje os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2023. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou a importância da prova e anunciou medidas para incentivar os jovens que estão concluindo o ensino médio a fazer um exame. O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada SISU, do Programa Universidade para Todos, Prouni e do FIES. Também permite o ingresso em cerca de 50 universidades internacionais. Os dados da edição de 2023 do Exame Nacional do Ensino Médio foram divulgados nesta terça-feira e mostram que, no ano passado, apenas 46,7% dos estudantes das escolas públicas que concluíram o ensino médio fizeram a prova. Em 2022, esse percentual foi ainda menor, 38,1%. O grande objetivo dessa apresentação é sensibilizar os jovens brasileiros da importância do Enem. O Enem é uma política que garante equidade, que garante democratização no acesso. Eu sempre gosto de lembrar, na época, por exemplo, que eu fiz o vestibular, que ainda era para o vestibular, se eu quisesse fazer um vestibular para uma universidade em São Paulo, eu teria que me deslocar do Ceará até São Paulo para fazer o exame. Hoje, um jovem em qualquer lugar do Brasil pode realizar, pode fazer o Enem para qualquer universidade em qualquer local do país. E para incentivar que mais estudantes façam a prova ao final do ensino médio, o ministro Camilo Santana anunciou uma série de medidas, entre elas o fortalecimento da parceria com as redes estaduais de educação e a realização de uma pesquisa com os estudantes que se inscreveram e não compareceram à prova. No geral, nós tivemos 1 milhão e 415 mil inscritos e apenas 1 milhão participou. Ou seja, ele se inscreveu e praticamente quase mais de 300, quase 400 mil jovens não foram fazer a prova. Qual o motivo de não fazer a prova? Então, a gente quer identificar qual foi a razão, porque ficou longe da minha casa, porque eu não acredito mais, me desestimulei, achei que eu não estou... Enfim, para que a gente possa tomar as ações baseadas em evidências efetivas, para a gente identificar o que o MEC precisa fazer, o que as redes precisam fazer para garantir. Primeiro, repito, que metade dos jovens que estão concluindo o ensino médio não fizeram o Enem. E depois, por que os jovens que se inscreveram não foram fazer a prova? O governo federal também vai fortalecer a campanha nacional do Enem e destinar o incentivo financeiro ao jovem participante que está concluindo o ensino médio. No último ano, no terceiro ano, ele vai receber um percentual, um valor, para fazer a prova do Enem. Então, também é uma forma de estimular que o jovem do terceiro ano do ensino médio faça a prova do Enem. Mas é mais um estímulo, porque nós precisamos convencer e mostrar. Primeiro, não há custo nenhum para o jovem. Depois, é a oportunidade que ele tem para acessar o ensino superior brasileiro. Então, não há motivo do jovem não fazer o Enem, independente do resultado que ele vai alcançar. E na edição do exame de 2023, 60 candidatos tiraram nota mil na redação. Desses, quatro eram da rede pública. Os dados apresentados hoje têm um objetivo claro de convencer aos jovens brasileiros que essa não é uma competição por acesso à educação superior que esteja fora do alcance. Então, nossos dados apresentados hoje, um quarto dos cursos, um quinto dos cursos, são acessíveis a 50%, 60% dos estudantes que participaram do Enem. Não é uma competição para poucos, é a porta de acesso democrática e aberta a todos os brasileiros que concluem o ensino médio para o acesso à educação superior pública, ou para a ONU e o SISU.